Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Meninas na verdade né, porque a maior percentual do canal são de meninas Então hoje a gente vai fazer o que? Vamos fazer, como você já viu aí na descrição e já aceitou esse vídeo Por conta disso, um estrogonofe? Não! A gente vai fazer um filé mignon com molho de cogumelo Você já fez filé mignon? Qual é o gosto do filé mignon? Me fala para mim qual é o gosto do filé mignon A gente vai ver agora nesse vídeo qual é o gosto do filé mignon, porque eu vou tirar aqui da minha geladeira o filé mignon Esse filé mignon aqui é o que eu paguei R$21,00, R$21,00 no centro de São Paulo Não sei, deixa aqui nos comentários já quanto que é o filé mignon na sua cidade Mas eu comprei também esses ingredientes aqui que são o que? O filé mignon aqui ó, para você Isso aqui que é o shiitake? É isso? Sei lá, acho que eu paguei R$9,00 isso aqui E isso aqui que é o shiitake? São dois ingredientes essenciais para essa receita que a gente vai fazer hoje Que é o filé mignon com molho de cogumelos Filé mignon com molho de cogumelos, você já provou filé mignon na sua vida? Eu lembro de uma história muito interessante Que quando eu era pequena, meu pai era metalúrgico, né? Na década de 90 a metalurgia estava falida, não tinha como comprar um filé mignon E o meu avô era aposentado e eu cheguei na casa do meu avô e falei assim Vô, eu quero comer filé mignon, eu não sei o que que é Aí eu peguei e fiquei chorando, falando que eu queria comer o tal do filé mignon Meu avô comprou o filé mignon, era uma carne normal Filé mignon é uma carne normal, porém é uma carne sem gordura É uma carne nobre, não é mesmo? E a gente tem que ter cuidado para cortar Porque a gente está aqui ó, com o filé mignon, aqui meu filé mignon Estou com as mães lavadas, ó, filé mignon Isso aqui é filé mignon para quem nunca viu, tá? Primeiramente, quando você for comprar o filé mignon, você tem que ver se tem gordura na carne Se tiver gordura, não é carne, não é filé mignon E aí tem que estar nesse formato, mais ou menos, que esse aqui, tá vendo? Isso aqui é o formato do filé mignon Então você vai comprar uma peça de filé mignon E lógico, quando você compra uma carne, a carne tem que estar vermelhinha É óbvio, não é mesmo? E aí estamos aqui com o filé mignon O digníssimo filé mignon E também temos o que nesse vídeo? Esse cogumelo, que é o cogumelo Paris O cogumelo Paris, eu vou tirar um aqui, vou abrir para você Que nunca viu um cogumelo Não compro em conserva, esse aqui é até mais barato, ó Isso aqui é um cogumelo Paris Que é o cogumelo normal, aquele champignon que a gente compra, sabe? O champignon é o em conserva E também peguei meus utensílios para falar para você o que você vai precisar para fazer esse jantar maravilhoso O primeiro é o seguinte, você vai colocar o seu avental maravilhoso E vai pegar um pano de prato e colocar no seu ombro que é para ficar secando a mão, certo? Aí você vai precisar de uma vasilha para fazer a salada A melhor vasilha de fazer a salada que você tem aí na sua casa, minha amiga Porque a gente sabe qual é a maior vasilha para sempre Aí aqui nesse caso, eu estou usando escarola para fazer a salada Mas eu comprei essa escarola pronta já picada Então você pode pegar a sua alface, o negócio que você comprou aí E picar desse jeitinho aqui, ó, tá bom? E aí além disso, né, para a salada eu estou usando um tomate Um tomate mais ou menos maduro aqui, ó E estou usando também Caiu o tomate Eu estou usando também Essa, é... Cenorinha para salada E também o rabanete que eu tenho aqui Eu vou picar o rabanete que eu tenho aqui Que se você não viu o meu modo de picar e de armazenar rabanete Eu tenho aqui na descrição, ó, no card que vai ficar aqui O modo de armazenar rabanete bem bonitinho para você, tá bom? Eu vou picar tudo isso daqui Ah, mentira, também tem outra coisa que eu peguei E é a manteiga Você vai precisar de manteiga, barra margarina O que você achar melhor aí E um molho madeira pronto É óbvio, né, amiga A gente vai usar o molho madeira pronto Que você vai comprar de saquinho Só que a gente vai só incrementar E aí você faz toda bonitinha lá Ninguém nem vai perceber que o molho madeira é pronto Você vai colocar várias coisas, salada E também para acompanhar, nesse caso Eu fiz um arroz com passas, tá bom? Um arroz maravilhoso Se você não sabe fazer arroz Também tem um vídeo no meu canal Se não fazer arroz Ponto Vamos bora cortar e fazer Eu vou cortar todas as outras coisas Fora outra Faz a maior bagunça do mundo Se você não for muito ajeitada Que nem eu Ó, isso aqui é a... Como chama isso aqui? Limpa a sua bancada antes Deixa só água escorrendo, tá? Porque senão fica nojento Isso aqui é a... Cenourinha Reinando na sua salada Hum, vai ficar uma salada muito boa Agora eu já sei porque ninguém gosta de salada Porque é simplesmente o legumes cortado E aí a gente vai cortar o quê? A cebo... O tomatinho Para fazer a salada no tomatinho Tomatinho vermelho Pela estrada rolou Um grande caminho veio E o tomatinho esmagou Tira o pedaço do tomate que não presta, amiga Tira, porque não é gostoso Esse aqui, por exemplo, ó Que eu tiro Já lavei também o tomate Não é pra pegar o tomate lá da gôndola e tacar, tá? Tem que lavar o bichinho E aí você corta todo o tomate Com a sua faca Se você ainda não sabe onde comprar essa faca Eu que não vou te dizer Porque a Daiso não tá me pagando Mas se um dia ela quiser me pagar Eu faço propaganda Mas assim, hoje ainda não tá Mas a faca que eu uso É uma faca japonesa, tá bom? E aí você tempera, fazeito Deixa assim mesmo o negócio E aí sempre quando você for fazer Você limpa a coisa Isso aqui, como chama? A tábua E aí você vai fazer outra coisa nisso Tudo eu jogo na pia Tudo, 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 tudo Agora a gente vai cortar o quê? Vai cortar a cebola, meu bem A cebola eu já tinha deixado cortada antes Metade, né? Mas deixa aqui Que eu esqueci de uma outra coisa Que é o canivete aqui, ó O rabanete Que eu confundo o nome disso aqui com canivete Não sei por quê E aí você vai cortar seu rabanete Bem picadinho, bem bonitinho Pra colocar na sua saladinha Tá, querida? Corta o rabanete e coloca na sua salada Raramente a gente tem no mercado Salada de rabanete É difícil encontrar salada pronta de rabanete Não sei por quê Rabanete é uma raiz, né? Tão sustentável, tão boa Eu lembro que a primeira raiz Que eu plantei na minha vida Foi rabanete Primeira coisa Nossa, tô comendo aqui Tão gostoso que eu acho Eu amo rabanete, gente Não sei se é memória afetiva Mas assim Rabanete é top Eu plantei rabanete Porque era pequena Rabanete e poejo São duas coisas que assim Ai, mãe Eu já plantei, entendeu? São duas coisas ótimas Que eu gosto de colocar Sempre na minha saladinha Essa aqui tá sujinha? Então como, não tem problema A gente come Agora, meu bem Agora que são elas A gente vai deixar cortado O quê? O bendito Do cogumelo Cogumelo Como cortar cogumelo? Menina Eu vou dizer uma coisa pra você Já fui em restaurante chique E o cogumelo tava mal feito Então assim, né? Fazer cogumelo não é pra qualquer um Isso aqui você joga fora Depois eu que vou ter que catar Então, né? Vou me ferrar de qualquer jeito E corta cogumelo Corta assim bonitinho Eu tô vendo que essa parte tá feia Eu não quero comer isso Então eu corto fora Mas você corta do jeito Que você se sentir mais Tranquila Pra cortar esse cogumelo Entendeu? Eu corto Como eu disse já A terceira vez Desse jeito Cogumelo em lâminas Barra fatias O meu O meu filé mignon Vai servir de 3 a 4 pessoas Abundantemente, tá? Então assim Quem gosta bastante Vai tá servido Porque eu tenho muito cogumelo Ó Caiu lá Eu tenho muito cogumelo Turururu Quem nunca, né Fiuk? O Fiuk foi demais, gente Eu pego umas coisas que caem e que escapam Mas o Fiuk Eu acho que assim Ele passou do limite Naquele negócio do BBB Quem viu Deixa aí nos comentários O que que o Fiuk fez No BBB Na receita de macarrão dele, né? Fiuk, Fiuk Menino do céu Eu vou colocar Todo esse cogumelo Num pote Você tem que ter vários potes Tá, menina? Se você quer fazer uma receita legal Você deixa tudo antes Bem cortadinho Antes Entendeu? Porque não é legal Você começar a fazer a receita E não ter tudo já cortado Então aqui eu tô ensinando pra você Desde o começo Como que você faz Como que você corta Não adianta ir até o final Porque todo mundo aí que ensina no YouTube Ensina até o final Não Vamos fazer Etapa por etapa Se você é dona de casa também Tá acompanhando Deixa aqui nos comentários Por favor, menina Pra eu saber Se tem coisa que você corta Tem coisa que você não corta Agora que a gente vai pra quê? Pulminhau Ó Vemos a carne aqui Certo? E aí a gente vai fazer o quê? Eu quero que nem de casamento Sabe? Então eu vou cortar Não sei se isso que eu tô fazendo É um crime Tá? Me perdoe Se é Mas eu sei que vai ficar bom Que vai ser Aquela pedação de filé mignon Sabe? Aqui ó Tô cortando O filé mignon E aí Enquanto eu corto Eu já vou pegando o quê? A minha frigideira A frigideira que eu vou usar É uma frigideira que eu nunca uso E no caso é uma frigideira Uma panela Que eu nunca vou usar também Porque Eu não encontrei a minha frigideira Então Eu vou fazer aqui nessa panela Tá bom? Vou deixar ela esquentando com margarina Essa margarina aqui ó Que é uma margarina especial Aqui no caso Quando a margarina esquentou No óleo tem Não tá meninas e meninas Tudo bem Eu vou abrir nesse fogo aqui Que é mais baixo Porém Ele é mais fácil pra vocês acessarem Então eu vou fazer o quê? Eu vou Cremar O bendito do filé mignon Vou deixar ele bem douradinho Nessa margarina Bem dulcinho Enquanto isso Eu já vou preparando Um prato Vou errar aqui um prato Pra deixar ele Porque eu vou fazer o quê menina Eu vou selar Esse O filé mignon Porque se eu deixar ele muito assado Ele vai ficar duro Eu vou selar essa carne Tá? Enquanto isso Quando eu selo Eu já posso também Colocar um pouquinho de sal Colocar um pouquinho de pimenta Vou colocar aqui a minha pimenta Que é a pimenta do reino Bem gostosinha bastante Eu gosto de pimenta do reino E vou colocar o meu sal Vai estar empendendo o sal Do meu bonito Do meu filé mignon Vou virando ele Passando ele aqui No fogo alto Tá? Ao pouco E eu também vou passar Uma pitada de queijo De páprica Que a páprica Que deixa ele Vermelhinho Nesse caso aqui Eu também vou colocar Um pouquinho de açúcar Que é pra caramelizar O meu filé O açúcar Eu acho que é o grande O açúcar O açúcar Eu acho que é o grande Ninguém coloca açúcar Na carne O açúcar Eu não tenho medo Não lembra O açúcar Ele carameliza O seu filé a gente bota o filé para caramelizar nesse é super lindo no fogo alto juntamente com a páprica pega sempre com uma colherzinha para a páprica defumada que eu estou usando que dá a cor mais vermelha e hoje também eu vou usar o que? o agissal que é um sal que dá um sabor a mais que é esse aqui quando ele parar de apitar ele parar daquela graça fazer barulho quer dizer que já está selado já está ok já está favorável então a gente vai tirar esse filé mignon e vai colocar ele no prato cuidadosamente ele vai ficar meio prensado vai ficar não vai ficar tão lindo assim como a gente quer mas depois vai o cego e a piriquita que ele vai sim ficar bonitão pronto temos o caramelo agora a gente vai jogar o que? a mágica do cogumelo de dois que a gente comprou se você conseguiu só comprar um tudo bem se ali nessa região não tiver e esse cogumelo meninas ele vai diminuir muito mas muito vai ficar pequenininho o pianinho o pianinho e para ele ficar pianinho você vai simplesmente puxar deixa ele refogando nesse caso que eu vi que tem pouco eu vou colocar mais um pouco de manteiga para ele ficar curtindo aí vou tacar o temperinho que é esse ar de sal que é maravilhoso que é tipo um salzinho vou pôr um pouquinho de sal vou deixar ele diminuindo o namorando aí e aguardo um pouco esse negócio diminui fica menor entendeu? esse cogumelo aqui eu já vou pôr a carne depois eu vou comer nesse prato logicamente por isso que a carne não pode ficar tão ao ponto gente porque ela tem que esperar o cogumelo depois entendeu? então já vou colocar a carninha e daqui a pouco eu volto com vocês e coloco o restante tem um negócio tem um negócio que eu esqueci de colocar e que no começo do vídeo mas pode ser posto depois que é a cebola se você ainda não sabe aqui no canal eu tenho um vídeo de diferença entre as cebolas e porque a cebola roxa é a melhor a cebola aqui ó e agora eu vou colocar o molho meio difícil né gravar tudo de uma vez mas eu vou pôr um pouquinho aqui e agora eu vou fazer tudo só eu vou fazer meu prato aqui eu já soltei o arroz eu gosto de arroz papa inclusive se eu tiver 10 mil inscritos até agosto de 2021 eu vou chamar o inscrito que trouxe mais inscritos no meu canal é pra comer um jantar aqui na minha casa e aí a pessoa vai poder escolher o que ela quiser se quiser comer camarão lagosta filé mignon vai poder escolher tá então um inscrito que de São Paulo né tem que vir até aqui que trouxer mais inscritos pro meu canal vai ganhar isso então agora eu tô montando o prato agora saladinha saladinha básica só que não que é uma salada maravilhosa que eu fiz aqui ah é prato de pedreira gente que eu sou dessas e aí eu vou trazer o que a minha carninha gostosa é minha por tu entender agora eu vou colocar cebolinha vinho gosta de cebolinha e também uma farofinha que veio num dedo e vigo aqui que eu fiz gente essa é a comida eu também vou tomar um vinho harmonizando vou mostrar o vinho pra vocês olha o vinho que eu vou harmonizar com esse estrogonofe é esse vinho aqui ó tá vendo você amiga aqui ficou reclamando aí que eu não mostro o resultado final vou colocar o vinho aqui e vou comer pra você ver ó até minha pia suja o vinho que eu falei que eu ia pôr nem é assim que põe o vinho é um vinho que tava na minha geladeira se você ainda não assina o winebox aproveita o que tem no meu pratinho beleza e também quando você for tomar vinho não esquece de tomar água que eu ia pôr no seu vinho não esquece de tomar que eu ia pôr que eu ia pôr e aí que eu ia pôr Legenda Adriana Zanotto